Olá amigos do Portal de Moto, estamos aqui agora ao lado de uma Africa Twin, mil cilindradas da Honda, que é a coqueluche do momento. E aqui ao nosso lado, nosso amigo Marcos, o Piré, que vai nos passar aqui algumas informações com essa máquina gigantesca e se tudo correr bem, logo mais estaremos pilotando uma dessas. Bom dia amigo. Bom dia Marcos, eu gostaria de apresentar para você a novíssima Africa Twin, a lenda está de volta, CRF 1000L Africa Twin, uma motocicleta completamente inovadora hoje, conta com 212 quilos apenas para a categoria. Menos que a nossa que nós usamos? Menos que a nossa, com certeza. Ela conta com ABS de série, na traseira pode ser desligável para o uso do off-road, conta com quatro níveis de controle de tração, que possibilita uma pilotagem muito mais segura em qualquer terreno, em qualquer piso. Uma motocicleta que em média faz por litro 22,3, uma autonomia de 400 quilômetros tem essa motocicleta hoje. Nós estamos vendo aí muitos testes da própria fábrica, mostrando aí ela percorrendo estradas absurdas. Nosso caso no portal de moto, o objetivo é o mototurismo. Nela eu vou ter problemas se eu quiser fazer aquela viagem dos sonhos, aquela viagem para Ushuaia, aquela viagem para o Alasca, aquela viagem pelo Brasil imenso. Eu vou ter problemas com ela, por ela ser tudo aquilo? Marcos, pelo contrário. A característica especial dessa motocicleta é a aventura. Uma motocicleta que foi criada justamente para isso. Boa de trânsito, boa de cidade, muito boa de estrada e principalmente no uso off-road. Ela nasceu para isso. Que legal. Agora, eu estou vendo aqui uma série de botões, um painel muito bonito nela. O que ela tem de especial nesse controle de tração? O controle de tração possibilita uma pilotagem muito segura, onde você conta com quatro níveis. Você liga a motocicleta, ela vem direto no 3, que é o mais seguro, onde mais controla. Isso é o despejo de potência na roda traseira, na verdade. Então, se você está andando no asfalto, você começa uma chuva muito intensa, você pode ir mudando o controle de tração manual. Uma tecla muito fácil e rápida, localizada no comando esquerdo da motocicleta. Ao ligar a chave da motocicleta, você pode constatar que aqui já está no item 3 de segurança máxima do controle de tração. Na tecla no comando esquerdo, à frente do comando esquerdo, você tecla, ele já mudou para o 2, já mudou para o 1 e segurando a tecla apertada, você desligou o controle de tração. Para um uso mais agressivo, para um piloto mais profissional. Em uso off-road, que exige mais uma frenagem para você ter um controle melhor na motocicleta, ele pode ser desligado nessa tecla também. Nós encontramos uma facilidade muito grande no punho esquerdo, todos os comandos são integrados aqui, farol alto, farol abaixo o normal. E temos a seleção também no painel, uma motocicleta dotada de 6 marchas, painel 100% digital, não tem nada analógico, toda em LED. E uma das vantagens, os atributos que a gente fala que foi uma motocicleta pensada para o brasileiro, o banco de 870mm, sem uso de ferramentas nenhuma. Só com a chave da motocicleta, você troca a posição do banco, passa para 850mm. Uma motocicleta feita no Brasil, é a primeira fábrica a produzir a motocicleta fora do Japão, é a fábrica de Manaus. E aí, Piré, vou poder pilotar uma máquina dessa hoje ainda? Com certeza, eu convido você para fazer o test drive nessa linda motocicleta. Maravilha gente, testaremos essa moto com muito prazer, mas os detalhes dela, você vai poder conferir no nosso site www.portaldemoto.com.br. Acompanhe lá, item a item, desta imensa máquina. Podemos então? Com certeza. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.